Bruno se revolta com a obrigação das vacinas nos eventos da terceira, quarta dose. Ele acabou disparando em seu show e muita gente ficou dividida nessa opinião. Roda a vinheta! A outra, hein, Bonito? Bom, eu sou o Miller Bento e você está aqui no Canal TV, né? O sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando o dedo no like aí, rapaz. Vamos atingir 2 mil likes neste vídeo. Se inscreve no canal aí também pra gente atingir 1 milhão de inscritos e segue a gente lá no Instagram. A gente publica muita coisa lá que a gente não publica aqui. Também a gente publica muita coisa aqui que a gente não publica lá. Então acompanha as duas plataformas do nosso Instagram e aqui o nosso canal. Você vai sempre se manter atualizado. Bom, turma, antes de falar sobre o Bruno, a gente tem que fazer uma indicação aqui de uma cantora que nos últimos anos eu nunca vi uma cantora. Revelação como essa daqui que eu vou mostrar pra vocês. Estou falando dela, Alexia Reis. Rapaz, a vez agora que a gente foi pra Goiânia que acompanha nossas histórias, a gente publicou ela lá. Eu fiquei impressionado, chocado com o tamanho de voz, com o timbre dessa cantora, que é sensacional. E ela acabou de lançar uma música nova, uma música muito boa também. Rapaz, está com um feeling massa demais, né? Inclusive, forte abraço aí pro Gabriel Lago. A música Baby Me Esquece, ela acabou de fazer este lançamento. Música muito boa. Eu vou colocar o trechinho da moda aí pra vocês conferirem. Baby Me Esquece Aproveita e vale e some Até de que... Bom, agora confere o trechinho dela cantando aqui na resenha que eu gravei. Só o trechinho só, que aí eu vou fazer um vídeo só sobre ela em breve aqui pra vocês. Você tá doido, né, rapaz? Canta demais. Ó, link na descrição, vai lá acompanhar essa cantora, que é a primeira música de trabalho. Essa cantora, pode anotar aí, ó. Se não eu não me chamo Miller Bento, vai fazer muito sucesso nesse prazo. Bom, vamos falar dele, Bruno! Da dupla Bruno Marrone. Ele que é muito polêmico, né? Ele que sempre tá envolvido em algumas polêmicas aí, podemos dizer, nos últimos anos. Nas lives, muita gente acabou não gostando de algumas atitudes do Bruno. Outras pessoas gostam desse jeito do Bruno. E o Bruno é um artista que não tem muitas papas na língua, né, turma? Porque assim, normalmente artista se retém, se resguarda de dar uma opinião, principalmente uma opinião política. Ou algo do tipo, né? O Eduardo Costa, que teve muito problema com isso, ele falou que foi um dos piores momentos, né, da sua carreira, onde ele quis se envolver no meio da política. E agora o Bruno, que inclusive ele entrou no cabaré, né, o Bruno Marrone junto com o Leonardo, estão em turnê aí com o cabaré 2022. Ele foi fazer um show, né, da dupla Bruno Marrone, no puxadinho, e ele acabou dando uma opinião, né, falando ali em cima do palco. Porque igual falam, né, o microfone, turma, é a arma do cantor, né? Não tem a pistola, é a arma do bandido, a bola é a arma do jogador, porque naquele momento todos os olhos estão virados para ele. E o microfone é a arma do cantor, né, a arma, no caso ali, do Bruno, que ele acabou disparando porque é a arma do cantor. É onde todo mundo tá olhando pra ele, onde ele tem o poder da fala, onde ele tem o poder de influenciar pessoas e tudo mais. E ele acabou tendo uma opinião muito, podemos dizer, pesada. Ele acabou falando sobre as vacinas, e eu quero saber a opinião de vocês, porque tá dividindo muita opinião neste caso. De você tomar a terceira, a quarta dose, e também a obrigação das vacinas nos eventos. Confere aí o que o Bruno falou. E logo após ele fazer este desabafo, saiu uma notícia no G1 Goiás, no site da Globo, onde diz Bruno, da dupla com Marrone, faz show com aglomeração e critica a cobrança da vacina. Toma quem quer. Organização do evento disse que respeitou a capacidade de 60% do espaço. A dupla Marrone fez um show em uma festa com aglomeração e com público sem máscara em Goiânia. Durante a apresentação, Bruno criticou medidas de restrição para combater a pandemia e também a cobrança da vacina. Toma a vacina quem quiser. Vai pra PQP. A gente não é gado para estar em curral. Você toma uma dose, duas, agora três doses, disse o cantor durante o show. Pessoas que estavam no evento disseram que o Bruno começou as críticas falando sobre o limite de horário para o término do show. Depois, falou sobre a vacina contra a Covid. Algumas pessoas no público aplaudiram a fala, outras criticaram. Sobre aglomeração e falta de uso de máscara por parte do público, a assessoria da dupla disse que a responsabilidade sobre a fiscalização do uso de máscara e respeito ao decreto é do contratante, não do artista. O G1 também pediu um posicionamento sobre as declarações feitas no palco, mas não teve retorno até a última publicação dessa reportagem. A organização do evento, Puxadinho, disse que manteve 60% de ocupação no espaço, conforme decreto da Prefeitura de Goiânia. A produção disse que estavam presentes no local 2,9 mil pessoas, o que corresponde a 60% da capacidade total do espaço. Além disso, foi cobrado comprovante de vacinação para o público e para as pessoas que trabalhavam no local. Sobre aglomeração, a organização disse que pelo decreto a pista de dança está permitida, exatamente por se tratar de um evento exclusivo para pessoas 100% vacinadas. A G1 tentou contato por e-mail desde meio de 25 para saber se houve alguma fiscalização no evento, mas não teve retorno até a última atualização dessa reportagem. Segundo o último decreto da Prefeitura de Goiânia, o funcionamento de bares, casas, espetáculos, boates e similares está permitido desde que a mantida a ocupação máxima de 60% total que comporta o local. Shows são permitidos desde que mantendo o distanciamento de 2,25 metros entre os integrantes da banda. Essa foi a notícia que saiu na Globo, turma. Quero saber a opinião de vocês. Eu não vou dar minha opinião aqui, turma, porque você sabe como é as pessoas. Então vou deixar aí para vocês darem a opinião aí nos comentários. Só sei que eu tomei a vacina e para mim a vacina é importante sim, tá? Até porque a gente vê casos aí de pessoas que não tomaram vacina e acabaram contraindo o vírus e morrendo. E pessoas que tomaram vacina é muito relativo. Tem gente que tomou vacina também, pegou e morreu e afins, turma. É muito pessoal. Por isso eu prefiro tomar a vacina e tá tudo certo, velho. Eu não vou morrer se eu tomar vacina. Tem gente que teve também problemas ao tomar a vacina. Então, turma, é caso pra caso. É muito difícil, é muito relativo. São várias relações. Só que é sempre a gente tomou a vacina da gripe, né? Por que a gente não pode tomar a vacina da Covid? Enfim. Deixa o dedo no like, se inscreve no canal. E ó, tchau, obrigado! Aperta no botãozinho vermelho. Fala! Aperta no botãozinho vermelho.